Salve, salve! Você que acompanha o Papo de Maromba, é! Estou de volta aqui e para representar boa parte de vocês aí que provavelmente conhecem essa figura e eu ofereci para ele um espaço para se manifestar graças a um sujeito que anda defamando a sua imagem, Alex Bonfim, não só chamando você de gordo FDP mas também prejudicando o trabalho que você vem fazendo desde 2013. Então, para isso, o Félix Bonfim está aqui e trouxe algumas provas, ao contrário do que estão falando por aí, você trouxe documentos, né Félix? É, existe uma diferença básica, né? Entre você pegar um boçal que chega numa... Os povo gostam de palavrão, né? Gosta, tá bom! Existe a diferença de você pegar um boçal que chega na frente de uma câmera de vídeo e começa a falar um monte de merda, perdão da palavra a todos, um monte de mentiras que são facilmente, como é que eu vou dizer para vocês, descobertas, né? Porque existe uma diferença entre você trabalhar com a verdade e a justiça do seu lado e existe aquela diferença que você trabalha com vídeos editados, mentiras e deboches, né? Isso aí é fácil você colocar por terra e é o que a gente vai fazer aqui hoje. Muita gente estava me perguntando, Félix, por que você não dá uma resposta à altura? Falei, não, calma que eu estou reunindo o material. Depois que eu reunir todo o material, vocês vão poder colocar na balança e analisar o lado de quem vocês vão pender e em quem vocês têm que acreditar. É isso aí. Boa parte de algumas respostas aí, eu acredito que você que acompanha o GIMCast já deve ter ouvido ouvido no último programa que o nosso amigo Jason gravou, mas a gente vai dar uma outra pincelada aqui, só que dessa vez mostrando alguns documentos, né, Félix? Exato. Então é isso aí. Félix, no fim, só para resumir, a gente vai fazer um passo a passo com este vídeo aqui, que foi o último que ele soltou no YouTube, né? Ele não, ele está representando uma marca, né? É, ele representa a Bud Circo, vou chamar ela de Bud Circo. Inclusive a logomarca está aqui no fundo e isso daí realmente eu não consigo entender. Vamos evitar de falar o nome da marca, vamos classificá-la como Bud Circo. É, eu até porque, vocês não sabem, mas eu comentei, eu acho que até comentei em um dos casts, aqui no Papo de Maromba eu recebi um processo também, inclusive que foi o mesmo que você recebeu e que ele disse que você perdeu, né? Só que no meu caso eu tirei o corpo fora, eu tirei o vídeo do ar, senão eu ia perder R$1.000 por dia, Félix. R$1.000 por dia. R$1.000 por dia que o vídeo continuasse no ar. Então eu tirei do ar aí este vídeo, mas ele não foi deletado e quem sabe um dia ele volta pro ar, né? Exato. Mas vamos lá, no vídeo anterior ele falou sobre o Chapisco, que é um amigo de datas anteriores, né? O Chapisco não chega a ser um amigo, ele é um colega, a gente se conhece, ele começou a fazer alguns laudos na época, eu comecei a fazer os laudos em 2013, entendeu? Tivemos na época um desentendimento entre eu e ele. Mas por conta do serviço, ó, pessoal? Não, foi por conta do serviço. Algumas atitudes que ele tomou eu não aceitava, algumas atitudes que eu tomei, ele não concordou, a gente acabou discutindo e depois a gente não teve mais relacionamento algum. Beleza. Ah, sim. E o que você tem pra dizer sobre aquela declaração anterior? Resumindo, só pro pessoal entender mais ou menos o contexto até chegar a esse vídeo aqui. É, na verdade, pelo que eu conversei com o Chapisco na época, ou na época eu digo agora, eu entrei em contato com ele quando eu vi as gravações e ele me pediu desculpa, pediu perdão, falou que aquilo ele tinha falado num auge da emoção, que ele não tinha prova de nada, que tudo aquilo que ele falou era chismo, que ele tinha ouvido outras pessoas comentarem e aí ele comenta que o vídeo não foi inteiro na íntegra, porque ele falou que no restaurante ele ficou durante uma hora e meia, que ele falou tudo aquilo, que realmente ele confirmou pra mim que ele falou tudo aquilo, ele confirmou, tanto é que tem um áudio que eu passei pra você, esse áudio eu não ia soltar na rede social, esse áudio, esse material já tá comigo já há mais de uma semana, que foi uma conversa particular que eu tive com o Alexandre Chapisco, só que devido a atual circunstância, eu falei não, eu vou ter que soltar que é pro pessoal saber a verdade, certo? Esse áudio que ele tá citando, a gente vai, daqui a pouquinho, eu vou pedir pra colocar aqui na edição, até porque o Chapisco também é citado nesse programa, né? Exato. Vamos dar início aqui, pro pessoal entender melhor, ou você tem alguma coisa pra apresentar? Não, dá início, pode dar início. Beleza, vamos lá, então a gente vai fazer um passo a passo aqui e mostrar com papéis, até porque eu ia colocar a minha cara e o meu canal em jogo se realmente eu não tivesse certeza da confiabilidade de tudo que o Félix trouxe aqui, não só porque ele é meu amigo pessoal, minha gente, é isso daí, amigos, amigos, negócios à parte, eu não colocaria esse cara aqui dentro do canal Papo de Maromba, que realmente é algo que a gente construiu com muito trabalho, né? Eu acho que nesse canal foi o lugar que você soltou o primeiro vídeo no YouTube, né? Foi, foi um dos primeiros canais que eu soltou. É, a primeira aparição. Ele realmente é meu amigo pessoal, óbvio, mas se ele tá aqui é porque realmente eu confio no material que ele trouxe, não só na palavra dele, a gente discutiu bastante tudo que foi impresso aqui e eu vou colocar na descrição desse vídeo. Bora lá, sem mais delongas. O objetivo do vídeo de hoje é mostrar como o Clino Organizado vem atuando para controlar o segmento de suplementos através da manipulação de resultados, ok? Mas antes de mais nada eu queria agradecer a centenas de pessoas que estão mandando mensagens, o WhatsApp, parabenizando pela iniciativa, tá? Eu não posso... Não intervalo. É... Quem são essas centenas de pessoas? É, tem algo curioso, tem algo curioso. Eu trabalho bastante com a internet, eu fiquei surpreendido com o aproveitamento dos vídeos e do conteúdo dele. Eu também. Porque o canal tem 209 inscritos. 290 inscritos. 290, perdão. 290 inscritos. Você vê o tamanho... Do aproveitamento. Do aproveitamento da audiência deste canal. Daí no Facebook a turma tá com 420, se eu não me engano. Exato. Eu vou deixar todos os links aqui, tá? A gente vai tentar ser o mais cristalino possível. Posso ir? Pode. Mas eu vou ler algum só. Como, por exemplo, o Marcelo da distribuidora Univita. Uma distribuidora. Uma distribuidora. E... Lavou a alma de muitos do segmento e ele faz uma observação que eu falei palavrão demais no último vídeo. Desculpa, Marcelo. Desculpa pra você que assistiu o último vídeo. Eu vou tentar maneirar nesse, ok? Vamos ver aqui. O Gilberto da Unitreino do Rio Grande do Sul. Eu parabéns pela coragem de mostrar em vídeo o que todo mundo já falava nos bastidores. O Diego da Gold Fitness perdi uma loja por causa desse lixo e até a ameaça eu sofri. Farei de tudo para ajudá-lo a colocar esse cara na cadeia. Obrigado, Diego. Adriano... Uma coisa legal aqui. Eu gostaria de comentar. O cara perdeu uma loja por sua causa, né? É, ele perdeu uma loja por minha causa. Será que não foi talvez porque o produto que ele vendia era irregular? E ele talvez não quis, porque eu vi como o Jason até disse no podcast lá. Houve alguns empresários, inclusive o pessoal lá da Personal Suplementos, que na ocasião percebeu que havia algumas irregularidades. Isso daí é fato. Isso daí não é laudo do Félix. Ele viu uma possibilidade que talvez a loja dele seria prejudicada graças aos laudos, né? Obviamente ele não sabia que os produtos que ele vendia estavam irregulares. Então ele foi lá e tomou uma iniciativa. Todos os produtos vendidos na loja Personal Suplementos são com laudos e não são laudos do Félix. Exato. Não é laudo meu. É. E essa loja fechou? Eu lembro que na ocasião ele perdeu vários produtos. Essa loja não fechou. Eles deixaram de trabalhar com vários produtos porque eles mesmos faziam os laudos deles. E esses laudos, por incrível que pareça, eles coincidiam com os laudos que você... Com os laudos que eu também fiz. Quer dizer, é uma coincidência grande então, né? É. E esse lojista, ele só no lucro. Porque hoje ele usa a bandeira falando que é a primeira loja online que oferece laudos dos produtos que são vendidos. Exato. E tem um outro detalhe também, Ana, que a gente tem que lembrar. É que teve muito lojista que ficou bravo comigo na época porque me xingou, porque falou que perdeu loja, que faliu. Bom, essas pessoas perderam as lojas e faliram, me desculpem o palavreado, por ignorância, por desinformação. Por quê? Porque teve muitos lojistas que quando viram que nos seus estoques existiam produtos farinheiros, entendeu? O que aconteceu? Eles fizeram análises também, entendeu? Confirmaram que os produtos estavam adulterados e entraram com ações na justiça, pedindo indenização. Existem casos de representantes, representantes não, desculpa. Existem casos de lojistas e principalmente distribuidoras, que na época estavam com seus barracões abarrotados de farinha, que chegaram a fazer acordos, acordos extrajudiciais com valores de 200 mil, 300 mil. Teve distribuidora, que eu tenho conhecimento, no interior da Bahia, que chegou a embolsar meio milhão de reais para não abrir a boca. E continuou vendendo. Não, o cara depois só faltou fazer uma imagem em mim, acender uma vela e ficar rezando para mim. Você está entendendo? Porque eu deixei o cara semi-milionário. A gente tem um amigo em comum aqui, eu não sei se pode falar, o Leandro Oste, ele ganhou uma ação. O Leandro Oste ganhou uma indenização depois que ele analisou os produtos e entrou com a ação na justiça. Ou seja, o lojista que estava com o suplemento parado, farinheiro dentro da sua loja, que não fez análise, com certeza ele não recebeu nada. Agora o lojista que tem visão, que é bem informado, que tem seu advogado, entrou na justiça e ganhou. Isso daí, com certeza você tem vários contatos de lojistas que saíram satisfeitos com seus laudos. Muitos, muitos. Eu lembro que na ocasião teve um lá da PQP que ganhou 30 mil reais e foi te agradecer. Exatamente. Isso daí eu lembro. Mas vamos seguir em frente. O LeMais, que é uma fabricante, indústria de textilizador, eu parabenizo pela coragem de derrubar esse esquema de extorsão que todos sabiam que existia e é amplamente falado no setor. E eu quero agradecer a todos vocês que ligaram e mandaram mensagem. Antes de começar as denúncias, propriamente dito, tem que ver o merchandise. Muito legal. Quantas marcas apareceram fazendo isso? Até o presente momento... Hoje é? Quantas marcas o quê? Quantas marcas apareceram e que dia que é hoje? Quantas marcas apareceram? Apareceram fazendo essa movimentação aí? Nenhuma. Nenhuma. O cidadão aí não tem apoio de ninguém, certo? E por que ele está falando que várias marcas estão... Não, ele tem uma conversinha fiada, que ele está falando que os lojistas vão boicotar as marcas que participam do clube do lojista. Agora, vamos falar quem está no clube do lojista. É importante, a gente daqui a pouco vai explicar melhor o que é o clube do lojista. Eu vou falar mais ou menos algumas marcas que estão no clube do lojista. Integral Médica, Black School, Midway... 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 Puta que pariu! G2L... Nossa... All Life... Nutrition Laves... Nutrition... BRN... Não, mas ó, pronto... Atlética... Atlética, puta que pariu! Atlética... Isso daí já representa o quê do mercado? A linha do Rodolfo Pérez... Gente, tem tanta marca, mas tanta marca de suplemento lá no clube... Daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que é o clube do lojista. Compradoras entrando no clube, marcas importadas entrando no clube, mais importadores. E agora, vamos imaginar um cenário. Essa turma toda está querendo boicotar Midway, Integral Médica, Atlética. Isso daí representa o quê do mercado? 30%? 40%? De 30% a 40% do mercado. Só para o pessoal entender o que é a Midway, é só entrar em qualquer farmácia que você encontrar no seu bairro. Você imagina a Nissei deixar de comprar a Midway. E você imagina a rede Super Mufato, deixar de comprar a Midway. Netshoes! Netshoes! Vocês estão vendo como é que o cara fala coisas assim que é totalmente... Não tem explicação implausível. É, então a gente não precisa... Eu espero que o proprietário da Netshoes... Eu acho que as marcas que vão boicotar, essas grandes marcas que são conhecidas há dezenas de anos, eles vão boicotar só para comprar abaciclo. Com certeza. É um boicote para comprar abaciclo. Mas depois a gente volta nessa parte. Vamos lá, e daqui a pouco a gente vai explicar o que é o clube do lojista. Até porque vai ter um trecho aqui... Tem, tem. ...e vai exigir isso. Gente, pelo amor de Deus, esse não é o caminho. Hoje no mercado... Rapaz, tomara que a Netshoes esteja assistindo isso. A Netshoes tem que estar assistindo esse vídeo. ...e ninguém vai parar de comprar o produto de ninguém. Ok? Agora, para você entender as denúncias que serão feitas aqui hoje, você precisa primeiro entender como funciona... Momento jabá absurdo. ...dentro de uma empresa de porte médio-grande aqui no Brasil. Médio-grande. Olha, Marcelo. Médio-grande. A matéria-prima chega na empresa. Calma, deixa rodar. Logo, ela é encaminhada para a área de quarentena. Rapaz, eu vi na misa aí uma vez. ...alimentadas levadas para o laboratório de análise de qualidade. Presta atenção nisso aqui, gente. A matéria-prima, então, é liberada para o fracionamento, formulação e invase. Durante o invase, ocorre coleta de contraprovas que fica no laboratório... Para aí. Com o pote aberto. Aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona a adulteração dentro das indústrias de suplemento. É exatamente nesse momento aqui onde a empresa separa o material coletado. Esse material aqui serve para ficar de contraprova se por acaso a empresa sofrer uma interdição ou alguma fiscalização da Anvisa ou dos fiscais da Vigilância Sanitária. O que ele faz? Ele pega essa contraprova aqui e ele encaminha para a Anvisa. Ou ele encaminha para o fiscal. Certo? E aí a empresa analisa e o produto está correto. Só que o que é envasado no pote, eu não estou dizendo que a Body Action faz isso. Eu estou explicando para você como é que as indústrias... Porque esse produto não veio no pote. Não, ele não vai no pote. Esse daqui não veio do pote. Ele fica separado. Então eu estou mostrando para vocês como é que atua a indústria farinheira. Eles colocam na amostra que vai para a fiscalização o lote bom. O que é envasado, que segue para as lojas de suplemento, para as gôndolas e para os distribuidores é o produto ruim, que é o que a gente chama hoje de produto farinheiro. Pode soltar. Para aí. Tanto eu, tanto as minhas análises, quanto as análises de vários lojistas, de vários consumidores na época, constataram que os produtos estavam adulterados. Certo? E o que o consumidor chegou à conclusão? O que os lojistas chegaram à conclusão? Que o laudo fornecido pela empresa que fabrica o próprio produto não tem validade alguma. Porque se tivesse validade, nenhuma empresa tinha falido, nenhuma empresa tinha fechado as portas, nenhum consumidor, lojista ou distribuidor tinha descoberto tantas marcas irregulares no mercado após as minhas denúncias. E tem um detalhe, a própria Anvisa fez dois apanhados de lotes, num primeiro apanhado ela pegou 20 marcas, num segundo apanhado ela pegou mais 20 marcas, certo? E várias foram reprovadas vergonhosamente. Todo mundo lembra disso. Porém, os laudos que a empresa demonstrava para o seu público, era que o produto estava certinho. Agora, o meu produto que eu comprei, que eu analisei, estava reprovado. O que a Anvisa analisou, também estava reprovado. Inclusive, o cidadão da Bud Circo, ele foi reprovado na minha análise em 2013. Foi uma UE isolada dele, que foi reprovada na minha análise. Em 2014, ele foi reprovado pela PROTEST, a PROTEST, para quem não sabe, é a maior associação de defesa do consumidor. É uma empresa privada. Uma empresa privada. E foi reprovado pela UE 3W deles. Eles analisaram o UE 3W deste cidadão aqui e foi vergonhosamente reprovado. Então, daqui a pouquinho ele vai citar e vai falar do laudo que foi feito. Só um minuto. A PROTEST, para quem não lembra, teve uma outra empresa, uma empresa farinheira, que eu não posso citar o nome. Que cor que é a marca? Só para a gente. Não, eu não posso falar. Foi a maior empresa farinheira. Aquela que tinha aquele atleta, mens fizique, famoso. Eu acho que é uma amarela. Entendeu? Eu acho. A PROTEST também analisou o produto dessa empresa farinheira e foi reprovada. E essa empresa farinheira quis peitar a PROTEST na justiça. O resultado disso foi uma naba, gente. Uma naba. Que eles perderam a ação. A PROTEST divulgou o resultado. E o cidadão aí também não teve peito de peitar a PROTEST. Ele simplesmente se cala. Porque ele sabe que se ele for mexer com a PROTEST, o bicho pega para o lado dele. Não tem como ele desacreditar a PROTEST. Certo? Só que a sorte dele foi que o Inmetro, através do Fantástico, analisou um outro produto dele. Esse outro produto era o Whey Concentrada e, diga-se de passagem, passou nas análises do Inmetro. Parabéns pela Whey Concentrada dele, passou. Felizmente a 3W é a isolada que eu tinha analisado. E com o Inmetro, o Inmetro não. E com o PROTEST analisou. É. Vamos lá. Daqui a pouquinho ele vai falar. Esse laudo é daquela amostra que vai no sachezinho. Exato. A empresa, a Labtec, não recebe um pote, né? É isso. Não, a empresa pode enviar até o pote ou pode enviar amostra para a Labtec. Mas o caso eles mostraram que estava dentro de um armário com as gavetas, as amostras foram separadas. Sim, sim. E emprestam por qualquer um. Marcelo, você sabia que esse negócio de laudos não foi uma invenção do Félix Bonfim, mas sim de um logista... É engraçado. ...de Campo Grande, que na verdade era um projeto do bem, né? E foi arrumado pelo Félix Bonfim e se tornou uma coisa prejudicial no mercado. As filmagens que vocês vão ver agora, denunciando a amostração de resultados de laudos, foi feita por um cara que estava extremamente bravo com o Félix Bonfim, por ter roubado o Félix Bonfim. Só o negócio. Uma outra coisa para o Félix Bonfim. Os recordes de laudos. Com esses caras aí, cara. Alguém, pelo amor de Deus, identifique este cidadão para mim. Me digam quem é este Zé Ninguém, porque eu nunca vi essa figura. Isso foi em 2014, né? Isso foi em 2000 e... Vamos lá. 2014. 2014. Alguém, por favor, pode me informar aonde mora este cidadão? Eu sei que o Jason disse no Gincast lá, da data que ele soube do seu trabalho, da onde ele te conheceu. Mas fala para nós, quando você começou a fazer laudo? Ó, veja bem. Para a galera que me conhece, a galera que está com seus 25, 30 anos de idade, eu já discutia sobre qualidade de suplemento, sobre laudo, no extinto Orkut. Quem é que lembra do Orkut? Eu acho que eu. Todo mundo aqui vai lembrar do Orkut. E na época o Orkut bombava, e a gente fazia parte de um grupo, chamava Fanáticos Academia e Musculação. É a famosa Fã. Se você é da Ud School, da internet, você vai lembrar dela. A gente está falando de algo no ano de 2009, 2010, que a gente discutia sobre isso, inclusive o Jason fazia parte na época, tinha o famoso Cacaxi, o moderador, né? O pessoal zoava. Hoje ainda existe a Fã 3.0, Fã 4.0, mas nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. E desde a época da Fã, em 2009, 2010, todo mundo já sabia que eu falava de análise, todo mundo sabia que eu falava de qualidade de suplemento. Aí depois, quando... Você vai lembrar dessa agora, o pessoal que está assistindo também deve lembrar. Quando eu comecei a fazer as análises, apareceu um vlogger muito famoso. Ah, deu treta! Eu lembro disso. Você lembra disso? Apareceu um vlogger muito famoso, que eu vou chamá-lo de... Era famoso na época. Era famoso já na época. Eu vou chamá-lo de frango com carboidrato, o nome desse vlogger. É difícil saber quem é. E ele veio a público falando assim, olha, as ideias de fazer as análises partiu de mim. Eu analisei várias marcas no mercado que estavam irregulares, mas eu não divulguei porque o meu patrocinador, que era uma marca grande hoje, conhecida... Hoje é grande. Hoje é muito grande, muito conhecida. Disse para mim não divulgar porque ia prejudicar a minha imagem, ia prejudicar a imagem do meu patrocinador. E que ele tinha família, que pagava pensão e não poderia correr o risco de levar processo. Exatamente. Eu lembro disso, gravou dentro do carro ainda. E a sua reação foi muito agressiva na época. Todo mundo comentou também, embaixo do meio. Todo mundo comentou, desceu a lenha neste cidadão, que o chamaremos de frango com carboidrato. Anotem esse número 2. Gente, esse lojista que você está vendo lá de Campo Grande, o nome dele é Márcio Pinheiro, um cara do bem, um cara super gentil, um projeto sério. Para, para, para. Não, espera aí que vai falar do Kassab. Não, espera aí. De organização do mercado através de associação. Agora, o que ele fala aí é a pura verdade. A MkSab não faz mais laudo para ninguém. Inclusive, eu fazia laudo. Eu tive que mudar para o Itaú, porque eles comparavam os laudos que o Féretz publicava na internet e os que eles tinham lá dentro e não batia. Né? Ó. Gente, informação importante. Informação importante. Vamos trazer a informação. Informação importante, gente. Não, mas só uma coisa que eu quero perguntar para você. É... Se um laboratório percebe que os laudos que você está publicando em nome dele estão... Corrigindo. Laboratório este, oficial da Anvisa, rebrado e um dos mais conceituados do país. Quantos contatos você recebeu desse laboratório pedindo para você postar os laudos originais ou senão você levaria algum tipo de processo? Nenhum. Porque isso, com certeza, é razão de uma causa ganha, né? Gente, veja bem. Ou seja, em relação... E recortado isso aí de um maldo que foi colado sobre outro. Foi colado sobre outro. Em relação a outros produtos com resultados e determinações sem qualquer relação com o cliente Félix Bonfim. Ou seja, o MkSab, está aqui o documento. E agora, gente, olha o tamanho da lista. Você tem aí embaixo, né? E tem o nome de todas as empresas, inclusive. Eu nem sei se eu posso divulgar isso. Mas tem o nome de todas as empresas. Não, deixa o pessoal vai ver. Porque isso aqui são informações públicas. Ah, tá. Tem o número do processo. Ele vai fechar meu canal. Isso aqui são informações públicas, tem o número do processo. Todas as pessoas... E se você não acredita nesse ocorre, é só buscar o ato daqui, né? É só buscar o número do processo. O processo está ali, ó. Os autos do processo, as partes, a comarca e o andamento que se encontram. Então, não vou poder acessar pela internet. Você pode acessar pela internet e ver tudo que você viu. Ah, então beleza. Não vou perder o canal. Até ali.